Olá, seja bem-vindo, começa agora mais um 100 edição de Teveja, segunda-feira, estamos de volta. Reinaldo Azevedo está de volta das férias, Reinaldo Azevedo. Olha aí. E esta música é um fado. Esta música indica um fado, indica onde eu estive. Como foram as férias, Reinaldo? Olha, maravilhosas, eu fui para Portugal, fiquei 13 dias em Portugal. A gente chegou, se vocês olharem o mapinha ali, vocês vão ver que o Porto está lá no norte de Portugal, não é o extremo norte, mas norte de Portugal. Aí a gente pegou um carro, quer dizer, a minha mulher ficou dirigindo, que eu não dirijo, no máximo puxo carroça, como dizem os adversários. E aí a gente pegou o carro, foi até o Algarve e depois passou a Lisboa, depois voltou para Lisboa, mas deu tempo de fugir para algumas cidadezinhas. Fui para a Évora, por exemplo, foi muito, muito, muito bacana. Fui lá ver as nossas raízes, os portugueses são muito simpáticos com a gente. Não preciso nem perguntar por você. A casa do Fernando Pessoa é ótima, recomendo que vocês passem lá, o museu vai passar por uma reforma, mas é a casa em que ele ficou os últimos 15 anos. Tem ali toda a obra dele, está toda documentada ali de forma eletrônica. Alguns livros originais dele, coisas bacanas, peças legais, coisas bacanas para vender sobre o Fernando Pessoa, livros. Foi muito divertido, foi muito divertido e comi pastel de Belém, paguei o mico, fiquei na fila. Comeu e bebeu bem, tenho certeza. Comi e bebeu bem, fui ver o túmulo do Fernando Pessoa no Mosteiro dos Jerônimos, fui ver lá todos os reis em Alcobaça. Foi muito legal, foi muito legal, recomendo vivamente a viagem e os portugueses gostam da gente e tem mais, conhecem a gente, o que é muito legal. Conhecem e fui reconhecido várias vezes em Portugal, é de verdade isso. Muito bem, Reinaldo, então antes da gente começar os tantos assuntos que temos para tratar na volta das suas férias, a gente manda um abraço lá para a Alessandra Feitosa, que estava com saudades do Reinaldo Azevedo. Ô Alessandra, eu também estava. Assim como a Meira Queiroz, um beijo para a Júlia Lima, manda um beijo para o Reinaldo. Beijo. E o Josué dos Santos Pereira que falou, Reinaldo, aquele velho jargão, solta o verbo. Solta o verbo, Reinaldo. Então vamos lá, para a gente começar. Uma das notícias do dia foi que a justiça determinou a liberdade. Estão soltos o senhor João Santana, o marqueteiro das campanhas milionárias do PT, e a Mônica Moura, sua mulher. Eles tiveram que pagar, Reinaldo, mais de 30 milhões de reais de fiança, sendo que a maior parte, quase tudo, foi a senhora Mônica que teve que pagar. O primeiro que eu gostei de ver é que é um casal feminista, porque ela 28 e ele 27 e pouco e ele 2 e pouco. Então ficou claro que ela cuida da grana ali. O primeiro aspecto eu diria que é visual. Eu gostei de pensar na imagem da Mônica quando ela desembarcou. Lembra de viagem? Não me lembro. Com aquele chiclete. Chiclete arrogante, assim, da linha. Ai, meu Deus, que saco, esse país atrasado. E aí, depois de passar pela cadeia, parece assim que mudou a aparência. Ela saiu com um ar mais contrito, mais afeita, parece, ao pensamento e à reflexão. Teve tempo, né? Certamente o ambiente remete, digamos, a um mergulho na própria intimidade. Olha aqui. Quem está preocupada, certamente, é Dilma Rousseff. O PT deve estar preocupadíssimo. Nós sabemos, vamos colocar, vamos botar as coisas em pratos limpos. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, há quatro circunstâncias para alguém ficar em prisão preventiva. Não é isso? Ou a pessoa ameaça a ordem pública, ou ameaça a ordem econômica. Nesses dois casos, significa o seguinte. Iminência de cometer novo crime. Eles têm todas as condições de cometer e tal. Não sei se isso estava caracterizado. E não sei se eles tinham essa condição antes e deixaram de ter agora. Por quê? Ou a pessoa ameaça o cumprimento da lei penal, isso é risco de fuga. Isso não existia, porque eles, na verdade, voltaram ao Brasil. Fora eles estavam, né? Ou em benefício da instrução penal, da instrução criminal, ameaçar testemunha, acabar com provas e tal. Quando, na verdade, o Ministério Público já tinha recolhido o que queria a respeito deles. Não recolheu nada de novo nesse tempo. Portanto, vamos ser claros, a prisão preventiva dos dois foi um recurso, sim, uma estratégia para levá-los à delação premiada. E quando eu digo isso... Valiosíssima a delação, por sinal, aparentemente, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, ah, estão usando a delação para torturar... Estou dizendo que, sim, a prisão preventiva foi dita. Olha, vocês têm um jeito de sair daqui antes do julgamento, senão essa prisão vai acabar sendo reiterada. É a delação. Fizeram a delação. Ou o Sérgio Moro não teria libertado os dois. Ainda que mediante o pagamento de 30 milhões de fianças. Fizeram a delação. E ao fazer a delação, quem é que quebra a cara? Evidentemente, a Dilma quebra a cara porque ele atuou nas duas campanhas dela e já está claro que fez Caixa 2. O máximo que ela conseguiu dizer foi, ah, eu não sabia. Quem cuidou disso foi o PT. O PT disse, não, eu não fui, eu não fiz nada. Então, nós temos o crime, mas não temos os criminosos. Não é isso? É uma coisa bonitinha. Então, e certamente o Lula também, porque ele fez a segunda campanha do Lula. E já há denúncia sobre a segunda campanha. A suspeita que se tem é mais grave do que Simples Caixa 2. Há uma desconfiança de que eles têm atuado como uma espécie de caixa paralelo do PT. Quer dizer, numa operação, não é assim, ah, recebi pelo Caixa 2. Aquele pagamento, por exemplo, similar ao que foi feito ao Duda Mendonça, lembra? Que o Duda Mendonça foi pago numa conta, numa offshore, no exterior. Ali, sim, foi um pagamento pelo trabalho do Duda na campanha do Lula. Então, era a Caixa 2, era a Caixa 2, o Duda recebeu pelo Caixa 2. O Duda e a sócia dele, que acabaram inocentados até no STF depois. Foi uma coisinha leve lá. O João Santana, a coisa dele é mais complicada. Bem mais complicada. A suspeita que se tem é que ele atuava como uma espécie de central de operações paralelas do PT. Não só para o pagamento do trabalho dele. Não. Coisa mais séria do que isso. Então, evidentemente, a Dilma está em maus lençóis. Quer dizer, que isso aconteça agora na reta final para o julgamento do impeachment, que está previsto para começar no dia 29. É evidente que o que se tem aí não é coisa pouca. Você imagina, o juiz soltou com uma fiança de 30 milhões, juntando os dois. E isso dá... O tamanho da fiança também indica a gravidade do crime... Projeto do tamanho da cifra, né? ...que está sendo confessado. Está certo? Então, assim, isso é a fiança. Então, você imagina o tamanho do crime. Crime em que área? Evidentemente, o crime diz respeito aí à eleição, às duas eleições da presidente Dilma Rousseff. E ao dinheiro, especialmente das empreiteiras que circulou nesse meio e outras safadezas tais e tantas. Então, é claro que a Dilma se complica. Vamos ver em que medida isso vai bater lá no TSE, porque também, a depender do que você tem, a própria chapa está comprometida. Mas aí o TSE vai fazer a distinção entre o que era de Dilma e o que era de Temer ou não vai fazer? Também é uma questão aí que vai ter de ser respondida no seu devido tempo. Então, é claro que a situação dela fica muito difícil, que já não era fácil. Quer dizer, ninguém mais acredita que a Dilma possa voltar. Eu diria que nem ela própria. Acho que ela não vê a hora também que, de algum modo, termine esse pesadelo. Porque esse negócio de ser celebridade negativa o tempo inteiro é ruim, suspeito, que não seja coisa muito boa. Bom, Reinaldo, vamos aproveitar e mandar mais abraços aqui. O Antônio Pereira lá de Florianópolis, a Dani, Itajaí, o Alexandre e a Sueli de Jales no interior de São Paulo. Eu encontrei duas famílias de Florianópolis, sabe onde? Lá no Mosteiro dos Jerônimos. É, estava de Florianópolis. Ah, Reinaldo... Aliás, estou sabendo que muita gente o reconheceu fora do Brasil nessa viagem, né? Foi divertido, sabia? É, bastante... Ora, pois, te o rei! Ora, pois, te o rei! Ora, ora, pois, te o rei! Mas também portugueses. Também portugueses que vêm pela internet. É, o senhor é o Reinaldo Zivendo. Falei, é, sou. Minha filha ficou, uma das minhas filhas estava junto, ficou muito impressionada. Viu? Falei, papai, não é essa porcaria que os filhos acham. Mentira, elas não acham. Beijo. Reinaldo, a segunda-feira, a semana também não começou bem para outro petista, Graúdo, Paulo Bernardo, ministro de tantos governos, denunciado na Operação Custo Brasil. Essa Operação Custo Brasil, você já falou sobre isso aqui e chamou a atenção para algo que eu não sei nem qual o adjetivo para usar, mas roubar dinheiro de crédito consignado é de lascar. É de lascar. Não, olha, todo roubo de dinheiro público, evidentemente, você rouba, até fiz essa consideração hoje, relativamente, você rouba mais de pobre. Evidente que você rouba de todo mundo. Rouba do rico também, é dinheiro público, é de rico, é de pobre e tal. Mas é claro que você rouba mais do pobre porque o pobre é que depende mais de serviços públicos. E é evidente que quando você rouba dinheiro público, você de algum modo está afetando o destino do país, está afetando os serviços públicos e, portanto, você está roubando mais de pobre. Agora, roubar de crédito consignado, de servidor, que foi isso que eles fizeram, porque encareceu o crédito. A hora que a Consiste entrou, só para lembrar, para quem não lembra, o Ministério do Planejamento centralizou as operações de crédito consignado para servidores e contratou a tal da Consiste para cuidar desse assunto. A Consiste passou a cobrar uma taxa. Essa taxa movimentou 100 milhões de reais e estima-se 70% desse dinheiro teria ido para a safadeza. Segundo o Ministério Público, desse total, 7 milhões foram parar no esquema de Paulo Bernardo. Veja só, meu querido Silvio. Você, como eu, circula, converso com as pessoas e tal. O Paulo Bernardo é um petista de quatro costados, portanto, partilha daqueles mesmos valores que eu, pessoalmente, todo mundo sabe o que eu penso, considero politicamente pervertidos. Eu não comungo daquelas teses. Eu sou um liberal, o PT não é. Eu detesto o Estado grande, o PT gosta do Estado grande, porque assim consegue botar os apaniguados todos lá. Enfim, temos divergências sérias. Eu os considero autoritários. Muito bem. Bom, dito isto, compartilhando esses valores pervertidos, ninguém tinha... Veja se não é assim. Circulava até outro dia a suspeita que o Paulo Bernardo pudesse se meter nesse tipo de coisa? Não. Ele era considerado, digamos, de um tanto quanto... O telespectador da tensão, internauta. Tensão é a força da expressão. Ele era de um petismo ético. Eu sei que isso parece o que a língua chama oximoro, né? Uma contradição inelutável. Mas ele era de uma espécie de petismo ético. E não se imaginava. A ser verdade o que a Polícia Federal e o Ministério Público estão afirmando. Deixo claro. Mas parece que é. Os indícios... A adelação premiada, inclusive, é no meio. Haveria um e-mail bombástico deixando claro que ele chefiava esse esquema. Você se meter a roubar crédito consignado... Porque aí, assim, é... Veja, tudo, todo roubo é ruim. Mas o que eu digo é o seguinte. Quando o cara rouba... Por exemplo, o esquema da Petrobras. Ah, você vai fazer uma licitação da obra. Aí você diz, ah, então em vez de custar X, custa Y. A empreiteira põe um sobrepreço. Sim, está saindo o cofre público. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Não é como você ir lá chupar o sangue da veia. Não é? É diferente. É diferente. Vou fazer uma metáfora aqui bem pedestre ou campestre. Mas só para entender. Uma coisa é você comer o bife fatiado. Outra coisa é você ir lá morder a vaca. Entende? É diferente. É diferente. Você não vai dar dentada na vaca. Exato. Para comer a vaca crua. Quando você come o bife, você não lembra que era uma vaquinha que estava ali. Aliás, parênteses, eu fui para Portugal. Aqueles restaurantes com aquelas ostras todas vivas. Minha filha me fez sair de todos. Eu não quero olhar o bicho. Eu não quero encarar o bicho que eu vou comer. Falei, bom, está bom. Mas aí é encarar o bicho que você vai comer. É comer a ostra. É morder a ostra, pô. Você entendeu? Pegar dinheiro do cara. Do coitadinho. Porque se o cara está pegando empréstimo consignado, que não é aquela grana toda, ele já está meio ferrado na vida. E é o PT fazendo isso. O partido dos trabalhadores, o partido da ética, o partido dos coitadinhos, o partido do povo. Aquele que a Letícia Sabaté, ela diz que é gente bacana. Né, Letícia? Foi lá se meter no meio da... Podemos falar disso. Ora, e o Paulo Bernardo fazer isso? Bate na Dilma direto, bate na Dilma direto. Ele é um dos homens fortes da Dilma, ele é um quadro do PT e é marido da Gleisi Hoffman. Não podemos perder isso de vista, né? Que é a comandante da Armata Branca Leone. Né? Que está ali tentando, desesperadamente, ver se consegue alguma coisa para a Dilma. Então, são dois golpes que ela sofre. Atenção, golpes da realidade, não golpes políticos. Golpe o que estavam tentando dar. Tomar institucionalidade e assalto. São dois golpes que ela recebe da realidade. O PT está sendo confrontado com a sua verdade. Com aquilo que fez. E é de uma arrogância. Olha, é inacreditável que tenha se metido. Eu não vou colocar de novo na tela enquanto você fala, Renato. É uma belíssima imagem. Olha só. Olha aí, que coisa bonita. Esse é pré-regime Ravenna. Exatamente, pré-regime Ravenna. Ela, Gleisi Hoffman, foi ministra da Casa Civil, está sendo investigada. E Paulo Bernardo agora denunciado. E tudo indica a denúncia que será aceita. E vai se transformar em réu. Porque as evidências parecem que são bastante graves. E bastante grandes. Enfim, é ruim, né, Dilma? Fazer o quê? Tem que arcar com a coisa que fez, fia. Bom, Reinaldo, aproveitando, então, mandando um abraço aí para a Irene Bento, que chegou agora para a Dice Gonçalves. Oi, Irene. Exatamente. É de quem eu gostaria de falar. Você falou em Etia agora há pouco. E a alma mais honesta do mundo, Reinaldo Azevedo, resolveu ir à ONU. Pois é, fui à ONU. Fui à ONU, porque aqui no Brasil ninguém me entende. E aí eu queria saber o que você acha disso, Reinaldo, porque ir à ONU dizer que o juiz Sérgio Moro violou direitos fundamentais é na canela, né? Você sabe, Silvio, que eu tomei muita porrada, porque eu tenho restrições a algumas atuações do Sérgio Moro, do Dallagnol, dos procuradores. Fiz no tempo certo. E é meu papel, quando eu não concordo ou quando eu acho que alguma coisa está errada, dizer. Meu papel não é ser líder de torcida, tá certo? Tenho lado, quando eu digo tenho lado, tenho convicções que me fazem não compactuar com o modo de vida, o ponto de vista petista. Agora, evidentemente, quando eu tenho restrições a fazer, eu faço e as fiz no tempo certo. Por exemplo, discordei da condução coercitiva do Lula. Aqui, nesse programa. Eu me lembro. Você lembra disso? Escrevi a respeito. Agora, dizer que isso agride direitos humanos, dizer que o Lula está sendo vítima de um crime de lesa humanidade, é isso? Agora, processar o Lula é um crime contra a humanidade? É. Espera aí. O juiz Sérgio Moro é um juiz de primeira instância. Há as outras. Se ele cometer alguma irregularidade ou se ele atravessar a linha, há tribunais para contê-lo. Como, aliás, ele foi contido pelo Teori Zavascki. Ou não foi? Sim. O Teori Zavascki não pegou as gravações e disse, são provas ilegais? Porque parte delas, parte das gravações foi feita fora do período que tinha autorização judicial. E tornou provas ilegais. Dois. Deu um pito explícito no Sérgio Moro. O senhor deveria ter nos consultado. O senhor deveria ter remetido essas gravações ao Supremo para decidir se ia divulgar ou não, porque tem a presidente Dilma aí que tem foro especial. Então, o Moro não está decidindo em última instância, em primeiro lugar. Não está. Haverá outras instâncias da justiça. Então, obviamente, ele não está tomando nenhuma decisão olímpica. Ainda, eu insisto, que eu possa fazer reparos numa coisa ou outra. Então, por exemplo, eles contrataram um advogado na Inglaterra, contrataram um advogado especialista em direitos humanos que diz, prova da falta de isenção de Moro é que ele compareceu ao lançamento de um livro sobre a Lava Jato. Bom, se você me perguntar se eu acho que o Moro deve ir ao lançamento de um livro sobre a Lava Jato, eu lhe respondo, não. Eu acho que não deve. Se você me pergunta, mas isso compromete a isenção? Não também. Não, é evidente que não. Isso não torna o juiz suspeito. Acho que não deve para evitar a conversa mole. Entendeu? Acho assim, existe uma coisa que é a legalidade e existe uma coisa que é o decoro. São coisas distintas. Então, acho que ele não deveria fazer isso. Não deveria, assim como certas entrevistas que o Dallagnol dá, eu acho que ele não deveria dar. Quando o Dallagnol se mete com um projeto de lei sobre as 10 medidas contra a corrupção, há medidas boas e há medidas ruins lá, há medidas que são constitucionais e há medidas que são inconstitucionais, eu não acho que ele deva se meter nisso. Acho que ele deve deixar isso para a sociedade cuidar. O Ministério Público tem o seu papel definido. Atenção, eu fazer essas reservas, não está muito bem definido, eu sei, algumas coisas são definidas. Eu fazer essas reservas é uma coisa. Dizer que isso agride os direitos humanos, aí é uma pataquada, é uma piada. Dizer que isso é um assunto que interessa a ONU, não interessa a ONU nem do ponto de vista conceitual, não interessa a ONU nem do ponto de vista legal. Não é o que a ONU possa fazer a respeito. O Lula não é um problema que diz respeito à humanidade. Entende? O Lula não é assim, ah, o Lula é tão grave quanto o massacre de Darfur. Não, não é. Não é. O Lula não teve nenhum direito fundamental dele violado. O fato de eu discordar de uma condução coercitiva não quer dizer que eu acho que ele está... Os direitos humanos estão sendo... Isso é uma piada. Agora, faz isso para quê? Para botar todo o sistema sob suspeição. É um último recurso que também indica o desespero. Está certo? Indica o desespero. Porque sobrou o quê agora? A não ser tentar... E lembre-se que uma das gravações que vieram a público, o Lula acusa o Supremo de estar todo ele contaminado e com medo do Sérgio Moro e não sei o quê. Bom, se o Lula acha isso, então ele está colocando todo o judiciário em questão. Então, o poder judiciário hoje não seria suficiente para julgar o Lula. E esse é o número que eles fazem. Aliás, hoje o Gilmar Mendes até comentou, falou, é uma ação política. É claro que é uma ação política. E o Gilmar Mendes não pode ser acusado de ser um ministro que não preza pelo direito de defesa. Ao contrário. Ele é tido na cota dos ministros garantistas. Ele não é do tipo que... Ah, não... É evidente que o Sérgio Moro não está cometendo agressão aos direitos humanos, coisa nenhuma. Em que pese eu discordar de certos comportamentos, em que pese eu discordar de certas leituras. Entende? Porque acho... E quando a gente discorda, tem de falar. Eu não elegi ainda o Sérgio Moro, um Deus. Nem ele, nem os procuradores, nem ninguém. E, aliás, acho que a gente não deve eleger ninguém para esse papel. É preciso que a gente tenha clareza sobre o que está sendo debatido. Agora, é evidente que a coisa fugiu completamente do razoável. É uma piada. Uma piada. O Lula quer, no fundo, o que ele quer é a inimputabilidade. Que ele achou que ele tivesse. Ele achou que ele tivesse. O Lula, num dado momento, ele passou a pensar realmente... Eu sou inimputável. Ninguém vai me atingir jamais. Não, não é assim. Na democracia, não é assim. Democracia vale para todo mundo. Inclusive, para o Lula. Ora. Reinaldo, enquanto você bebe um golinho d'água, vamos mandar mais abraços aqui para o pessoal que nos acompanha. O Fábio Garcia, o Marco Campos, o Antônio Dalmo, o Odilon Antunes, o Valdeci Lopes e a Marina Mariotti, que falou, eu adoro ouvir o Reinaldo Azevedo. Continuando, Reinaldo, no final de semana, agora um outro assunto que eu passo a bola para você, parece que anda rolando alguma lambança por parte de alguns ministros e algumas autoridades lá em Brasília, ao sair dizendo por aí que o Michel Temer deveria ser candidato à reeleição em 2018. Não é hora disso, né? Mas, olha... O impeachment sequer foi solucionado, equacionado 100%. Isso é aquilo que se chama o cruzamento mal sucedido da vaca com jumento, né? O híbrido nem dá leite, nem puxa carroça, não é isso? É uma tolíssima estupidez. A estupidez começou com o César, não, com o Rodrigo Maia, dando uma entrevista para o Estadão, dizendo que ele achava que o Temer era o candidato natural à reeleição. Rodrigo, em primeiro lugar, isso não lhe diz respeito, né? Ele só é presidente da Câmara. É um cargo importante, mas não dá direito a ele de decidir agora quem vai concorrer à reeleição no mês em que a Dilma vai ser julgada e que ainda não foi. Ainda vai ser. São necessários 54 votos em favor do impeachment. Calma. Nem é tão fácil assim. Eu acho que a fatura está liquidada, mas isso não quer dizer que a tarefa seja pequena. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve o compromisso explícito do Temer de que não concorreria à reeleição. Não faz sentido, ele ainda na condição de interino, ter gente falando que ele não vai cumprir a palavra empenhada. Custa que três ministros falaram com repórteres da Folha, dizendo, é, sim, claro, veja bem. Eu não sei quem são, não me interessa, não vou especular, mas eu escrevi o seguinte no blog e sustento aqui. Ou é puxar saco da pior espécie. Ou é alguém que quer ser candidato e está achando que vai ter o seu interesse contrariado e já está aplicando uma vacina preventiva. Em qualquer dos casos, o Temer deveria descobrir e mandar embora. Eu sou assim, essas coisas, essas coisas têm uma gravidade específica. O governo não pode condescender com isso. Tanto é que o presidente passou hoje, o dia, se explicando, teve que emitir nota, se explicando, não, não é, não vou ser candidato, não sei o quê, tá, tá, tá. Que sentido faz isso? Aliás, eu não gosto, se você quer saber, eu não gosto nem desse papo de Meirelles candidato. Ó, o Meirelles, até agora o Meirelles mão de tesouro eu não vi. Isso é verdade. Você viu? Eu não vi. Até agora o que Meirelles fez foi elevar o teto do déficit. Aí, daí deixa comigo também. Ó, eleva o teto do déficit. Mãos de tesouro até agora, o que eu vi foi condescender com gasto. Olha aqui, se o Temer se lança candidato, e não parece que tenha sido coisa dele mesmo, se o Meirelles já é considerado candidato, eu quero saber, esses caras vão atuar para corrigir o que precisa ser corrigido, e, portanto, você pode não ser um candidato tão viável se fizer isso, ou vai atuar para se candidatar. E, portanto, aí pode não fazer a coisa certa, e foi assim que a Dilma levou o Brasil para o buraco. Tá, são muitos os fatores que levaram o Brasil para o buraco. Mas o principal fator foi o quê? Não tomar as medidas no tempo certo pensando no diabo da reeleição. Ou não foi? Sim. Quando eu me opus à reeleição, e tem uns banana aí, ah, Renato, tocando uma ova, e eu não fico particularmente irritado porque tocando, mas foi o primeiro que não é. Vai ver o que eu escrevi à época sobre a reeleição. Uma das coisas que eu não gostava da reeleição é justamente isso. Porque o presidente, a partir do terceiro ano de governo, em vez de fazer o que o país precisa, vai fazer o que ele precisa para se reeleger. Entendeu? E ainda é errado. E ainda é errado. É claro que dá. Ah, não, não é assim, com o Fernando Henrique não foi. Foi. Ou, escuta, a desvalorização do Real não teve que esperar a eleição para acontecer? O que é isso? Isso é um fato. Escrevi também. Então, a reeleição não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Tem que acabar. A melhor coisa que o Temer tem a fazer é, na condição de presidente da República, uma vez efetivado, com a Dilma devidamente empichada, aí sim, eu vou gostar se ele der um jeito de botar o governo, mobilizar o governo para acabar com a reeleição mesmo, e encaminhar uma emenda parlamentarista. Acabou. Me digam um presidencialismo que está dando certo. Nem o americano está dando mais certo. Aliás, a eleição americana agora é esclerose também do mesmo aquele presidencialismo que tem laivos de parlamentarismo com aquele sistema de eleição indireta. Mas ali, são dois... Vai ganhar o menos rejeitado. E o que falar menos bobagem, provavelmente, é a Hiller. Não é? Porque ninguém pode votar no sujeito com aquele cabelo. Vamos ser francos. E o pior são as ideias, como diria... Que estão debaixo do cabelo. Exatamente. Como diria o poeta, são as ideias que há por baixo daquele cabelo. Até lá. Então, assim, é o presidencialismo, esclerose... Se o Temer encaminhasse... Ah, 2018 não dá tempo. Primeiro que dá. Mas tudo bem. Então que seja para 2022. Acabar com o presidencialismo. Aí sim. E, bom, eleição, por suposto, e o parlamentarismo. Cumprir, inclusive, a promessa, a palavra empenhada. Cumprir a palavra empenhada. Você quer acabar com a fila de candidato? Vai para o parlamentarismo. Acaba com a fila de candidato já. Você vai ver. Vai ver como as ambições voltam um pouco para o seu eixo normal. E quem quer que tenha tratado desse assunto com o jornalista? Uma estupidez rematada. Isso em sendo ministro, tendo falado isso, acho que falou. E, evidentemente, a entrevista do Rodrigo Maia é completamente despropositada. Infeliz, né? É, infeliz. E, evidentemente, que as pessoas, quando leem aquilo, falam. Ah, vai ver que foi o Temer. Um sujeito, um leitor, falando assim. Ah, você está sendo ingênuo. Foi o próprio Temer que plantou isso. Eu acho o presidente um pouco mais inteligente do que isso. Não acho. Não acho que tenha sido. Não acho que tenha sido. Acho mesmo que foi uma mistura de acólitos, desastrados, com gente que é pretendente à cadeira do Temer, ajudando ali, cada um no seu curso, cada um segundo a sua intenção, criando essa onda absolutamente desnecessária, que não colabora com absolutamente nada. E ao Henrique Meirelles. Meirelles, esquece a candidatura. Cuida das contas. Se você terminar o mandato impopular fazendo o que tem de ser feito, terá prestado um grande serviço ao Brasil. Ah, mas ele não quer ninguém, pode ser obrigado a ser impopular. Mas ninguém é obrigado a ser ministro da Fazenda também. Claro. Seitou porque quis. Primeiro faz o dever de casa. Ou aquela frase do César Maia, aquela frase boboca, como é? O Temer será candidato quer queira, quer não. Que história é essa? Quer queira, quer não. Primeiro que ninguém é presidente só porque quer. E segundo que ninguém é presidente se não quiser. Certo? Sim. Muito bem, Reinaldo. Estou me avisando que já passou meia hora. Você acredita? Passou muito rápido. Eita, que beleza. Porque é uma conversa agradável e tal. Era saudade, o pessoal estava com saudade. Então vamos mandar mais um abraço. Agora vai fazer igual ao locutor de futebol. Isso. Antônio Trindade, Lenice Cardoso, Nazário Solá, Celso José Gonçalves, Argemiro Andrade, Roseli Aquino. José Ribeiro fala assim, manda um abraço lá para Abelardo Luz, uma cidade em Santa Catarina. Oh, Abelardo Luz! Abraço. A Lisbeth e a Ivone Paulino que diz, sou o mais Reinaldo. Hashtag Pronto Falei. Ela ouviu o rádio hoje na tarde também, né? Reinaldo, obrigado. Bem-vindo de volta. Segunda-feira tem mais. Mais, se Deus quiser. Vamos dar um tchau hoje na aberta. Olá. E aí, é o som da música portuguesa. Muito bem. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo programa. Vou falar mais de Portugal depois. Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente E fica bem esta franqueza, fica bem E aí, é o som da música.